A meia-feira eu tô aí igual Daquele jeito que a gente se fala Mas é o que eu tô falando E se eu tô falando E você sabe das nossas Que eu sou parede eu não soube E você me sentava na noite Hoje eu me falo Mas a minha casa foi o que eu sou Vai com essa salinha na boca pra mim Você teve um azar Se você me saudade Se você me cair Vou de nada a gente Vou soltar o azar A carreira para o tempo morrer Embaixo de joelho Vou na sua vida Eu faço isso, cara Vão baixo Vão baixo Vão baixo Vão baixo Oh, 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 oh Seis bailes falam fora, velho Acostando, ameaçando o ar e o bom Naqueles ver o planeta se apaga Mas sempre me enganam E se me enganam Vai, peço prazo Vai, vai, vai E se me enganam E se me enganam E se me enganam E se me enganam Se me enganam Graz, 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 graz Seis bailes falam Seis bailes falam Vou lembrar da gente E se me enganam E se me enganam Teria para o tempo, eu cantasse o seu olho Mocinha bela, mano, é muito mais difícil de cantar E chama que eu vou no som Teria para o tempo, eu cantasse o seu olho Mocinha bela, mano, é muito mais difícil de cantar E chama que eu vou no som A gente quase acabou Mocinha bela, mano, é muito mais difícil de cantar E chama que eu vou no som A gente quase acabou E o que eu tenho? O que eu tenho? Beijinhos! Falei! 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 A qual saudade Tu beija gostou Sentir o seu dor E o meu Adorado estão A muita saudade Se torna Meu garoto se vai Falei! Contou a monafá Quando a monafá O meu fire É que eu tenho? É que eu tenho? É que eu tenho? É que eu tenho? É? É que eu tenho? É que eu tenho? É que eu tenho? É que eu tenho? Tendo um aoar agora, Viola! Você tem que ter grande Eu disse na costa lá Que um beijo gostou Sentiu o seu corpo Do meu Adoração Se tá muito a salvar Se trolou Não dá destina Para que me ama A curva vale Pensa embora Pega, pega, pega Pega, rama, vem Pega, rama, vem E se juntar Com seu memé Pega, rama, vem Pega, rama, vem Cuida de mim Eu cuido Vai, 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 vai Pega, rama, vem Pega, rama, vem E se juntar Com seu memé Pega, rama, vem Pega, rama, vem Cuida de mim Eu cuido Vai, vai, vai Vai No Eu vou dar a barra dançando É sanguíno da dançando Eu vou dar a barra Chega! Essa foi a irmã, não tá bom Música Música Bora! Música 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 Tchau, tchau. Bora, bora! Pode falar, pode falar Mas dá pra ver mais pra ver o cheiro Pode falar, pode falar Mas fala a verdade aí! E esse rio na boca Deixando o meu frio Tirar minha roupa Fazer o seu sangue Já tem o seu dano E o seu dano E esse rio na boca Deixando o meu frio Tirar minha roupa Fazer o seu sangue Fazer o seu dano Bora, bora! Vem para ver mais pra ver! Bora, bora! Vem para ver mais pra ver! Vem para o seu dano Vem para ver mais pra ver! Pela, bora! Vem para ver mais pra ver! A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL